Spy que eu devia vir para os caras aí. Não, não, Vagud não. Vagud é pra eu jogar mid no top, mano. Mas eu estou dizendo que essa é a nossa opção melhor. Vocês não jogarem para a melhor opção, eu estou dizendo. Eu não chegava, quero que ele guardasse esse pra mim, pra começar atacando. Falei, né, pro Negrabot. Falei. E tipo, eu só escolhi o mid, tá ligado? Não use isso, ok? Bom dia. E depois a me jogamos, vamos собирar para o Nielo. Temos que completar o Nielo. Você vai jogar uma jogada na Copa de Coração. Tudo bem, cedo. Olha só o tempo pra Tafty, a gente vai me perguntar. Eu vou te assistir, para a Tiquija e a Indy. Isso vai te derrubar mais um dos Corações. Ah, eu quero te derrubar mais um dos Corações, então... Eu quero... Depois que eu jogamos, podemos jogar emные. E aí tipo, ele ainda veio mid, tacou uma lança, então tipo assim, aqui pra mim você já tem que sentir que ele tá atrasado, tá ligado? E aí você podia saber que ela vai tá aqui, só que o tempo dela adquirir tá ruim, né? Porque a gente ajudou. Então você sabe que você vai terminar esses seis primeiro que ela. Então você talvez tenha um tempinho pra fazer alguma coisa criativa que você faz, tá ligado? Onde? Nos oito ninhos. Aí é que a gente... Viado, essa hora eu tava assistindo muita dificuldade de engajar, mano. Sim, sim. Porque eu falei, mano, quem que é o outro? Eu tô aqui, velho. Tem... Eu tinha que ser o Ruler, o Daft e o Paisinho no mesmo... no mesmo Champion. Ah, semana foi boa, a gente testou bastante coisa, a gente, cada dia a gente dedicou pra algo. Eu senti que foi bem produtivo, a gente testou uns drafts novos e... Acho que tá tudo indo muito bem, a gente tá muito confiante pra esse final de semana. É um final de semana importante, quero muito ganhar porque... Quero ganhar da Red, da Copa, então... Vamo que vamo. Aniversário do Giro hoje, galera. Eu quero sair pra um restaurante coreano que nós sempre tá acostumados aí. Daria o nome. E... É isso, né? Vamos comemorar aí um título. Hoje é sexta-feira, amanhã tem campeonato, sábadozinho. Contra a Red, primeiro jogo. Um abraço. Bom dia. Eu tinha falado que ele era refém de verdade. Sim. Não sei se você lembra, essa coisa que você tá na sala. Eu lembro, lembro, lembro. Aí eu falei, pô, mas o piloto realmente é refém, né? Ele tá jogando bem, pá. Aí botaram só essa parte, aí parece que eu tô sendo uma coção com o cara. Exato. Eu tava sofrido. Aí doido. Você já tava? Você atrasou? É sério? Cala a boca, viu, cara? Isso. Eu gosto de ir pra ir pra ir pra frente. Hã? Eu gosto de ir pra ir pra ir pra frente, cara? Quem é a gente? Ah, tu tem quadro? Ah, tu não. Ah, é verdade. Tá atirando. Tá atirando. Tá atirando. Tu tá sabotando o nosso jogo hoje, logo falando. O seu segredo? Como eu estou? Tudo bem. Semana de treino boa novamente. Tá fácil essa vida de CPG, hein? Vou deixar difícil pra vocês hoje. Vou pegar um champion meio esquisito aí, entendeu? Mas só pegar velho e fazer aí no bagulho já é, velho. Mas vai ser legal. É nóis, família. É nóis, família. É nóis, tá? Se nós não tiver opções, nós devemos considerar. Mas como você deveria enfrentar esse cenário? Se você não quer ganhar jungles? Eu quero dizer, deve ser difícil, mas... Deve ser difícil. Não, mano. Vai! 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 Talvez ele não tenha atrás. Não, mano. Tente ato atrás. Olhe no ReL, pessoal. Olhe no ReL. Olhe no ReL. Olhe no ReL. Não. Não, não. Eu vou morrer. Eu vou morrer também, rapaz. Eu vou morrer, acho que... PGA talvez. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Primeiramente, eu gostaria de saber, por parte de vocês, qual foi o principal fator para vocês estarem perdendo hoje? E se na verdade hoje foi um jogo de teste, que apesar de vocês já estarem garantidos para as playoffs, agora seria o período para vocês estarem testando alguns golpes ou coisas diferentes? Eu senti que a gente foi, a gente olhou muito mais para as matchups individuais do que na composição em si hoje. A gente tinha várias opções que eram muito boas, obviamente não foi o fator que a gente perdeu, mas eu acho que o nosso déficit estava bem inferior ao deles hoje, eu não sentia que a gente tinha dano em uma posição de vitória muito clara. E obviamente a gente tomou algumas decisões dentro do jogo que não facilitou, deixou eles um pouco na frente, e é isso, olhar para os erros agora e trabalhar melhor. Eu acho que a Liga 2 foi boa sim, jogou bem, mas a gente colou bastante hoje. Mano, acho que a única coisa que eu não gostei de tempo foi o bagulho de até 13 reais, acho que você não pode falar para a gente que está aquilo, é muito grande, não é verdade? Ah, eu achei que a gente podia ter uma ideia de mais vida aqui. Porque o seu flash é muito importante, mano. Você fala que eu devia ir para os caras aí? Não, o bagulho foi a play do mid e o top, mano. Não acabou o jogo, né, obviamente, mas dificulta muito o nosso game, porque a gente estava muito bem, mano. Agora eu vi o Renekton no bot sem TP, aí eu vi o saindo mid e falei, pô, tá frico pegar a play. É, não, talvez a gente... Você sentiu, você achava que era isso mesmo? Eu achava, mano, porque a gente está muito mais parecido, como se eles está quadrigos, tá ligado? Se fosse para pegar a torre, a gente tem que forçar eles, tipo assim, agora já. Se fosse para pegar a torre, a gente tem que forçar eles, tipo assim, agora já. Se fosse para pegar a torre, a gente tem que forçar eles, tipo assim, agora já. Ele não chegava, que era o que ele guarda a CC para mim, o Renekton está cantando. E vai para frente aí, eu não sei. Não, nem a questão de estar, acho que estava bom, entendeu? Ah, tá. Não, eu só fiquei pensando, mas o Dinho está certo. Essas coisas assim, quando a gente já sabe, não... Deixa o meu furo se trazer, porque não é como se fosse algo novo, assim, pô, os caras jogaram bem para caralho. Acho que ele mandou mais no TP. Realmente, eles tiveram... É, o mérito deles, acho, de hoje foi no TP, obviamente. O Ninguém diducuri, na hora que a gente falou que o cara tinha TP, foi ruim. Aí, a hora que o Dinho for puxar a side lá, o cara, o Frost, tomou um ar de boa atrás dele lá. Foi suave, não, a morte do Kuri. Não, achei super suave, não. Se ele estava com a intenção de dar recad no cara com você, eu acho que você não precisava ter flechado, talvez. Mas ele não é mesmo, é suave. E depois daquele match, mano, era só descer. Se eu desço, moleque, se eu estivesse no mid ali depois, eu consigo ver claramente. A gente vai pegar o Drake, a gente vai jogar o Drake. A gente vai jogar para o bot aí, ó. É, aí depois eu vou ficar puxando o mid, indo para o bot. O mid, indo para o bot. Eu tenho certeza que a gente ia pegar a torre free. E depois de dois cores, viado. Podia fechar os olhos. Eu fechava os olhos, porque eu matava todo mundo sozinho. O que é que vai fazer, né, amor? O corpo desse cara, você é muito legal, irmão. O rapatinho é nada linda, viu? O tempo é bom, né, tipo, vai ser rápido, vai ser rápido, né, tipo, os caras só saíra. É, vai ser, é, é. O, eu tenho reneclaros em maneiro, né. Ah, quando eu era da Redis, eu já não fui fazer essas compras, né. Oi, galera. Venham assistir o nosso jogo. Mandar o boco. Oh, bem. Obrigado. Eita, o que é isso? Você pode dribble ou não? Eles podem te ajudar ou não? Ele não tem stack não. Porra, ninguém ajuda não. Olha, saiu? Ele não pode lutar. Pode ir? Um, dois, três, golpe! Um, dois, três, golpe! A parte que mostra que apesar da vantagem da Lousvin foi um jogo que... Estou lá no�. Eita, você está. Um, não é só o flasho mesmo? Não, não há flasho. Não há flasho nemwayo. Não há flasho! Mais uma coisa maior! Um, dois não, quase não, quase não. Não há flasho. Ah, nós estávamos muito bem hoje. Oh, meu Deus! Eu acho que a gente estava testando muita coisa ou fazendo coisas muito fora dele normal. Acho que foi só um fim de semana abaixo mesmo, acho que a gente tomou decisões erradas, decisões ruins, individualmente e coletivamente. Então, a gente tem que reassistir os jogos, tentar entender o que foi que fez a gente tomar essas decisões de jogar dessa forma. Isso vai ser importante pra gente sim. No momento vai bater a tristeza mais pra gente ter jogado mal, pra gente não ter mostrado um desempenho bom individualmente também. Mas, de qualquer forma, a gente tem que realmente sentar e tentar entender por que isso aconteceu. E usar esse 0-2 pra realmente ajudar a gente pra melhorar os problemas. Na play do top, o Jim errou um Ken Renekton. Tipo, se o dia é certo aqui no Renekton, o Renekton morre. É pá quando o cara tá rio tanto é todo. É, se o TP fosse quando ele tá rio tanto é todo assim, mas... Mas eu acho que não tava a criar aquela play, mano. Pra mim não tava. É porque ele não tava pensando, mas tipo... Quando ele perguntou a gente tinha que ver o Renekton, entendeu? Porque eu falei, eu falei só na parede se o Jim der o TP. Sim. Aí quando ele deu o TP, tipo, já não tinha mais o window, porque os cara tava saindo. Já tava saindo. Só que também dava pra ter falado que não tinha mais o window. É que o cara vai vir. E aí quando tu tem que ir lá, vem. E aí quando você tem que ir lá? E aí eu também, não? E aí eu também. E aí? E aí você quer ir lá, se você ainda tem que ir lá? E aí o que você disse, Kaká? O que você disse? Eu não lembro de né pra dizer o que eu disse. Mas eu digo que não faz sentido se jogar para a top-segura Eu acho que o Renato Qual é a nossa melhor opção aqui? Só aqui, nesse momento Antes? Mas eu digo que essa é a nossa melhor opção Vocês não jogam para a melhor opção Eu falei com Kaka se nós pudermos punir Ele falou antes, a primeira parte Porque eu sei que o Renato está na top-segura Você quer ir para a top-segura? Não, 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 não Porque ele disse que nós podemos ter mais no bot Play, play, play Mas você escolhe o Mid Mas você falou só para fazer exploração Não, eu falei para levar bot E você só escolheu o Mid Porque estava falando com o Dini na mesma hora que eu falei Aí eu falei, se paga o Kaka também não é o que eu não vi Então eu só deixei, tá ligado? Eu acho que era melhor Eu acho que o bot é mais garantido Eu também acho que vocês exploraram agora Eu estava te chamando porque na minha cabeça você não tinha nada para fazer bot Do que você estava falando, não tinha Sempre tem, mano, sempre vou ter Tipo, é que se a gente visse o ângulo Que não desse para levar tão claro assim Acho que só ia o Mid Claro, para mim, para ser honesto, ok? Não use isso, ok? Ok